Deus Pai Todo-Poderoso enviou o anjo Gabriel numa cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma jovem chamada Maria. Maria era uma linda jovem que estava prometida a casamento com um homem chamado José. O anjo Gabriel entrou na casa de Maria e disse, Alegra-te Maria, o Senhor está contigo. Maria, não tens medo, pois achar-te graça diante de Deus. Em seu ventre conceberás e darás um filho que você os chamarás de Jesus. Ele será grande e levará o título do Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre e seu reinado não tenha fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isso se eu não conheço homem nenhum? Respondendo, o anjo disse, O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que nascerá de ti levará o título de Filho de Deus. Eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice. E eis que esse é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Diz então Maria, Eis aqui a serva do Senhor. Faça assim em mim, segundo a sua vontade. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amiguinhos.